Um certo cientista, nos Estados Unidos, estava trabalhando no impacto da canábis na consciência humana. Por quase 18 anos, o governo dos Estados Unidos deu a ele 30 quilos de maconha por ano para fazer experimentos. 18 anos de experimentação e ele não produziu nada. Então, no final dos anos 80, quando a situação das drogas estava piorando e eles cortaram essa cota de 30 quilos de maconha que estavam dando a ele, produziu nada. Não sabemos para onde estavam indo esses 30 quilos, porque você não fez nada. Ele tentou explicar que tinha feito muitas coisas, mas que ainda não tinha chegado a uma conclusão. Mas eles disseram que nada estava sendo feito e cortaram a cota de maconha. Então, ele se mudou para Israel. O governo de Israel olhou para o seu trabalho e decidiram dar a ele. Então, eles lhe deram os mesmos 30 quilos de maconha por mais 6 a 8 anos. Então, ele apresentou isso. Ele realmente produziu provas de que dentro do cérebro humano, em todo o cérebro humano, existem milhões de receptores de canábis. Portanto, essas informações, o que fazer com isso, eles não sabiam. Então, eles espalharam. Deram aos antropólogos, deram aos fisiologistas, deram aos neurologistas. Eles deram a todos os tipos de pessoas. Existem milhões de receptores de canábis no cérebro humano. Qual é a explicação? Como? Por quê? Então, os antropólogos disseram que talvez em algum momento da história, talvez todo mundo estava se dopando. O que não pode ser, porque em muitas partes do mundo, ela nem mesmo cresce. Então, vários tipos de explicações apareceram, nada de sensato surgiu. Então, os neurologistas, depois de uns dois anos e meio, analisando isso em vários níveis, disseram que quando o ser humano está em um certo estado de experiência, o próprio sistema humano produz as químicas necessárias pelas quais está esperando. Então, esses milhões de receptores de canábis estão esperando que você os produza. Aqueles que não conseguiam produzi-lo, tentavam colocá-lo de fora e danificavam o sistema. Olhe para mim, estou sempre radiante. Olhe nos meus olhos e veja, estou chapado. Nunca usei nenhuma substância, mas sempre chapado. Porque o próprio sistema faz isso. Então, na Índia tem sido enorme, nos sistemas do yoga houve um foco enorme na glândula pineal. Você sabe? Você conhece a glândula pineal? Por muito tempo, a medicina moderna praticamente a ignorou. Eles disseram que há tantas coisas nesse corpo, as quais sequer damos importância, porque não estão relacionadas com as situações de saúde do dia a dia. Hoje, o máximo que chegaram é... Eles estão começando a dizer que essas secreções da glândula pineal, se estiverem funcionando, se estiverem ativas, não haverá mudanças de humor em você. Essa não é a questão. Existe todo um sistema do yoga para ativar a glândula pineal. Se você ativar isso e se gerar uma quantidade suficiente de secreção, você ficará em êxtase em todo momento de sua vida. Simplesmente, todas as células do seu corpo estarão explodindo. O tempo todo. Agora, quando você é assim, se você come, se você não come, se você dorme, se você não dorme, nada importa. Porque você está irradiante. Nesse estado, tudo é simples. Apenas não importa. Você pode funcionar no seu melhor. Por quê? Você pode usar efetivamente seu corpo e sua mente da melhor maneira possível. Existem provas médicas suficientes para isso. Somente quando você estiver no estado máximo de prazer. Caso contrário, não poderá usar seu corpo. Você não pode usar sua mente plenamente. Tanto esse corpo quanto essa mente, você pode explorar todo o potencial do que são apenas quando você estiver em um sustentável nível de agradabilidade dentro de você. Caso contrário, você é um maldito problema por si só. O tempo todo, você é um problema por si só. Isso não funciona. Então, seja qual for o esforço que um ser humano está fazendo, se ele vai ao templo, se vai ao bar, se quer ir ao paraíso, esse é todo o esforço, não é? Não é esse todo o esforço? Ele quer que algo maior do que o que está acontecendo agora aconteça com ele, não é? Não é a razão pela qual ele está bebendo, porque está orando, porque está se drogando e porque ele pensa que quer ir ao paraíso. Ele quer que algo mais aconteça, não é? Olhe para isso simplesmente. Algo mais acontecerá apenas se sua percepção for aprimorada, não de outra forma. Não é assim? Portanto, todo o sistema do Yoga é focado apenas no aumento da percepção. Se sua percepção é aprimorada, algo mais, você não precisa procurar por isso. Está acontecendo em tamanhas proporções que você precisa aprender a lidar com isso. grandes coisas vão acontecer.